Chegou a hora do nosso momento da primeira da Líder! A na comissão de frente! A na primeira da Líder! Chegou a hora do nosso momento! E eu peço que todos vocês jogam no ponto e jogam no outro! Jogam no outro, me esconda! Jogam no outro e canta comigo! Que era o zero que eu não conto com aquele comigo assim! Correio de França E rei Salomão Cordei estrelas Tomei na vila Peguei o rio Felicidade Vocês! É o seguinte O coração de todos vocês Vão explodir de muita alegria e muita felicidade Vambora! Solta o preso, solta o preso Vamos cantar! Vamos cantar! Vambora! Vambora Road! Vambora! Rick! Vambora! Vambora! しーbir! Vamos nessa Faz a festa Vamos com Deus Nossa Senhora E que todo sucesso nos elimine No caminho da vitória Vamos lá A Alexandre é a bateria Vamos lá É a felicidade Vocês E no tambor E no tambor Da academia Sim E no tambor E no tambor O bar do que é o fete O fete é na escada Tem que respeitar Sou da escola de Arindo Viva a mãe de João Salve aí, Deus, sua coração Canta do povo, do povo Deixou de batideiro Vem do Rio de Janeiro, hoje é minha inspiração Pra exaltar uma escola diferente Pra no coração de hoje, filhos desse povo Canta ao meu, mas é a voz da família Vem, 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 vem A proteção de Xangor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Canta! é meu bebe, tem que respeitar toda escola de amigos, e contribui o juan só para de seguir, dependendo do salvo aconso e os corrupadores de um mundo só para de seguir, só para de seguir, tenha um informativo que o INSPIR o INSPIR é meu revolucionista o INSPIR o INSPIR o INSPIR o INSPIR Cacado em lhe dizem o INSPIR o INSPIR o INSPIR Amém. 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 Amém.